Você trouxe a única representante pra dançar e... E nem foi a melhor? E foi isso. Podia ter escolhido a melhor. Vocês estão de palhaça, ela quer a minha irmã, né? Gente, tem uma bola de 5 quilos ali, eu vou iniciar o vídeo e vou falar pra Maria tocar a bola pra mim. Vai, Maria, cita a bola pra mim, vem! Que idiota! Mano, literalmente essa bola tem 5 quilos, só pra você ver, ó. É, mano, é, olha isso. Caraca, eu sou... Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, estou com ela aqui, ó. Galera, hoje eu e a Maria, a gente invadiu aqui a Like House, a mansão dos tiktokers. Só tiktokers bons, né? Mano, tem uma galera do tiktok aqui, ó, desenrolada nos... Mas eu e a Maria, a gente veio mostrar pra eles... Nosso talento. Nosso talento. Somos irmãos dançarinos, então, ó. Ó, vou ensinar pra esses caras como se faz tiktok de verdade. A gente vai apanhar. A gente vai mesmo. Galera, olha essa casa, tem uma piscina aqui. Nossa, mostra a ideia, é enorme. Mano, olha isso aqui. A casa é muito grande. E sabe o que é o pior de tudo? Eu nem chamei ninguém pro desafio ainda. Vamos fazer de surpresa. Vamos entrar lá. Ó, como a casa dos caras tem só tiktokers... Olha como eu não me ligava, não. Tem os dois aqui. Eu olhei de longe e ele já tava como? É brega fucking... Rapaziada, é o seguinte. Vocês são bravos no tiktok. Só que eu e a Maria Anderson, a gente veio desafiar vocês por um tiktok. Vocês topam? Lógico. Tati, Marcos. Ah, Maria. Fala pra eles. É o que? Rolado no tiktok, São Paulo. É. Não, a gente vai pegar tiktoks aleatórios e aí a gente vai fazer. A gente vai dançar, vocês dançam, fechou? O Joe se garante muito. Ah, rapaz. Ó, olha esse molejo aqui, ó. Paz desenrolado. Fechou? Bate aqui. Ó, quando aparece no canal tem que fazer um debzinho aqui, ó. Só um debzinho, debzinho. Debzinho, debzinho. Tem mais tiktokers aqui, ó. Vai comigo que você não consegue. Ah, rapaz. Ó, ó, ó. Olha o meu ombrinho aqui, ó. Olha esse ombrinho aqui, ó. Quebrado? Ah, é assim. O molejo é tão grande que ele achou que tinha até quebrado. Você ouviu nós falando do desafio ali? Eu ouvi. Você aceita? Tá fechado. Vamos chamar mais tiktokers também. Quem mais tem aqui dança? A Nina. A Nina. A Nina. A Nina não se faz café. A Nina dança, a Nina faz café. A Nina não dança. Dança demais, bora. Vai participar. Eu não sei fazer. Dançar. Não sei o que. Não, eu não sei fazer isso. Não, eu não sei fazer isso. Não, eu não sei fazer isso. Me ensina, eu não sei fazer. Eu também não sei, eu também não sei. Sou péssima. Ó, pan. Vai deslocar o ombro, mas tá bom. Mas vai dar certo. No final desse vídeo vai estar todo mundo certo. Você sabe fazer café gelado? Bota café e joga um gelo. Não, mano. Cada um com suas habilidades. Eu já fui esculachado pelo café gelado. Eu já tô com todo mundo aqui que vai participar do desafio. E é isso. Maria, tá preparada? Eu não assim preparada. Ah, é isso. Porque eu não tô. Ainda bem que eu tenho medo. Ó, eu não sei dançar. Ela sozinha vai humilhar vocês quatro hoje. Não torço. Não, não, não. Olha esse ombro aqui, ó. Soltinho, soltinho. Eu sou JP Mota. Ó, galera. Eu sou o Gupaz. Eu sou quem vai ganhar o Dantas. Eu sou a Nina. Eu sou a Claudio Mestre. Como o TikTok dá direitos ao Torá. TikTok não. A música, na verdade, né? Então, eu vou cantar a música e vocês... É que eu não sei se vocês conhecem o meu último dom, né? Porque além de cantar, youtuber, dançarino profissional no OU. Mas tem aquele negócio do ritmo também, né? Você tem que entrar no ritmo também. Ô, maravilha. Que delícia. Recita a música. Estão preparados? É todo mundo junto? Todo mundo junto. Tá, e se você não souber a dança? Se você não souber a dança, você tenta copiar o seu amigo. Você faz o que você tiver na cabeça e faz. Fechou? Tá. Todo mundo pronto? Sabe essa? Então vem comigo, ó. Beleza, cara de mal. Ô, maravilha. Ô, que delícia. Vai! Ô, maravilha. Ô, que delícia. Vai! O quê? Rapidamente ela vai descendo. E lentamente ela vai subindo. Essa novinha no meio do fute. Tá toda toda se exibindo. Tá toda toda... Empurrando, empurrando. Só fiz o pior porque você também. É, o Du não é o ritmo, velho. Gente, eu tô cansado. Eu tô... Tem as batizinhas da música. É verdade. Tem as batizinhas da música. Mas... Eu acho que... A Maria ganhou! Uau! Parabéns, Maria. Você é demais. Arrasou com a cara deles. Rapaziada, esse primeiro eu fiz mais na zoeira. Agora a gente vai fazer um desafio sério. E vamos ter jurados também. Como a Nina disse que não sabe a maioria das dancinhas... Ela pode fazer comigo. Pode ser eu e ela. Não, não, não. A Nina não dança. A Nina faz café. Então, hoje ela vai ser a jurada e a cantora também. Não, 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 não. Daí eu tô dando um nível mais alto. Chama a Belly pra cantar. E aí, gente. Eu sou a Belly. Tudo bem? Gente, como o Joãozinho vai participar da dança agora... Eu que vou tá cantando pra vocês, beleza? Vai! Vamos nessa! Calma! Calma, calma! Deu chute! Deu chute! Deu chute! Mais uma! Não tava preparado! Ainda bem que você errou. Tava preparado! Vai! Fuck, bitch! Salve Mano Predé! Tudo azul! Céu! Cal faz rum! Bala na mente! Ouro no dente! Sou legendário! Flow imagina! Tomou que eu te mario! Te ganhei, otário! Sem um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Que eu não sei o resto! Tem que ter um, dois, três, quatro! Mas é a parte mais fácil, velho! Tem que ter, a parte inteira, vai! Não, mas eu não gosto de eu também! Calma! É duas na minha, vai fazer mais uma dessas! Um, dois, três, quatro! Feijão do prato! Feijão do prato! Ha 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 ha! Não, essa parte eu vou fazer não, mano! Uh! Uh! Muito nojento pra mim! Ó, vamos fazer o seguinte? Quem que errou de vocês aí? Eu acho que foi você, né? Eu errei de primeira, eu errei de primeira. Vamos fazer o seguinte, vamos se retirar. Cadê a Nina? Ah sim, me expulsou. A Nina vem fora junto. Você vem junto, você vem junto, você vem junto. Eu fui o primeiro que já sai do lado. Eu já falei, vou convencer uns amigos meus, pra eu não sair sozinho e não ficar como um fracassado. A Nina é nossa. Tem muito tempo que já tinha aceitado o fracassado. Agora só sobrou os finalistas ali então. Vamos deixar, ele vai cantar, Mari Enson, contra o Dantas. E a gente faz uma avaliação no final, fechou? Chegou a hora dos profissionais, né? Não, profissionais não, dos sênios, porque se fosse profissional eu ia estar lá. Só que como não tem nenhum competidor a minha altura, prefiro deixar pra eles. Tão preparados? Ah, eu tô. Tá. Olha, ele tá confiante, mas acaba com esse moleque. Tô correndo. Pronto. Essa dança a gente tem que dar um espacinho. Uma dança um pouco mais complexa. Já tô dando desculpa. Be bad when it's in and winning, that's what this Yaga party when it's in and winning, we'll be bad when it's in and winning, we'll be bad when it's in and winning, we'll be bad when it's in and winning, o quê, o quê, o quê? It's all, it's all, it's all, it's all. Maria ganhou. Não, vamos fazer a votação. Votação. Tá achando que é fácil assim? Ganhou. Dá um adendo aqui que você cantou muito. Sem dúvidas. Graças a Deus. Você cantou muito, você dançou muito. Agora certas pessoas aí... Ah, o quê? O tio rapaz. Você não achou que vai ganhar, né? Pelo amor de Deus. O tio rapaz. Sem mais deus. Eu sou youtuber, não tiktoker, daí complicou. Eu sou super imparcial, tá? E o Dantas foi melhor. Imparcialidade não é só porque ele é nosso companheiro, mas ele ganhou? É. Eu concordo. Ela dançou bem, só que ela não tem molejo do Dantas, entendeu? Ela não tem molejo do Dantas. Meio dura assim, tipo, sei lá. Maria ganhou pra mim e fim de papo. Eu acho que a Nina tinha que ir ali, tipo, até ela amassar. Qualquer um que viesse que eu ia ganhar, né? Qualquer um viesse que eu ia ganhar. É porque eu tô, sabe, eu não me alonguei. Maria, campeã pra mim. Você trouxe a Anika representante pra dançar e... E nem foi a melhor? E foi isso. Podia ter escolhido melhor, né? Vocês estão de palhaçada que é melhor, né? Trazi a Henrique, irmão. Trazi a Henrique. Obrigado. Nossa, mas é mais fácil, gente. Vou desafiar eles pro boxe, Maria. Todo mundo. Você tem que trazer os caras dançarinos. Vou desafiar todo mundo no suco. Os dançarinos bons aí, Dada, Dada. Uma coisa um pouco mais molejo, melhor. É porque eu já não tava gostando. Mas se você quiser, você chama o Hadward, eles dançam. Porque se você chamar, eu não vai dar de novo. A Greisa, sei lá, tá legal. Eles tão muito par. É, foda, foda. Ai, meu Deus, esse TikTok. Eles formaram até um time, tão parecendo os Power Hands, né, Maria. Vamo embora. Arrasou. Meu, eles tiveram coragem de acabar com a gente. Eles vêm amassar. Mano, é que o Dantas começou a falar várias. O JP falou várias também. E outra coisa, a gente não é TikTok. Somos youtubers. Ah, mas o Dantas tava muito travado. Sabe o que a gente deveria fazer? Você acha que a Maria ganhou? O que a gente deveria fazer? Debbie contra TikTokers. Não, a gente tem que vir aqui de noite e zoar com eles também. Porque ele zoou com a nossa cara, quis humilhar a Maria na frente de todo mundo ali. Porque tava no time deles e a gente viu na minoria hoje. Gente, hashtag Maria dos comentários. Hashtag Maria, rapaziada. Porque a gente vai vir aqui, a gente vai acabar com o TikTok. Quis humilhar minha irmã, nós vamos humilhar eles. Pior ainda, rapaziada.